Seja f uma função real de variável real, contínua em R. Na tabela são indicados alguns dos valores de f. Cá temos então a tal tabela. Recorrendo ao teorema de Bolzano-Cauchy, podemos afirmar que existe um x tal que 4 é menor ou igual que x, que por sua vez é menor ou igual que 6, para o qual se tem f de x igual a zero, se sim, justifica. Proponho que comecem a preparar o vídeo e tentar responder a isto sozinhos. Ok, vamos começar por esboçar aquilo que já sabemos sobre a função f e recordar o que nos diz então o teorema de Bolzano-Cauchy. Vamos então traçar aqui um eixo vertical e outro horizontal. E este será então o eixo para os valores de x e este para os valores de y. Olhando aqui para a tabela que nos é dada, percebemos que nos interessam os valores de x que variam entre 0 e 6. Vamos marcar estes valores aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos então aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os valores de y irão oscilar, aqueles que nos interessa marcar, entre menos 2 e 7. Então vamos usar aqui uma escala ligeiramente diferente para caber tudo e vamos marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui temos o 7. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ainda ter o menos 1 e aqui o menos 2. Menos 1 e menos 2. Agora, sabemos que o ponto 0, 0 pertence à função. Quando o x é 0, f de x é igual a 0. Vamos marcá-lo aqui no nosso referencial. Este ponto pertence à função f. Depois, quando o x é igual a 2, o y, o f de x, será igual a menos 2. E, portanto, o ponto 2 menos 2 pertence à função. Este ponto também pertence à função f. O ponto 4, 3, também pertence à função f. E o ponto 6, 7 pertence à função. Então, quando o x é 6, o y é igual a 7. Vamos ter o y igual a 7. E, portanto, este ponto aqui também pertence à função f. Agora, para além de sabermos que estes 4 pontos pertencem à função f, também nos é dito que a função f é contínua em todo o R. Logo, em termos práticos, isto diz-nos que é possível esboçar o gráfico da função f passando por estes 4 pontos sem ter necessidade de levantar a caneta do papel. Por exemplo, a função poderá fazer algo deste tipo. Não tem de ser assim. A função f, este é apenas um esboço daquilo que ela poderá ser contínua e a passar nestes 4 pontos. Este é o esboço de um possível gráfico da função f. E agora, o que é que nos diz o teorema de Bolzano-Vecouchi? Ele diz-nos que se pegarmos num intervalo fechado, e, neste caso, estamos a pegar num intervalo fechado que vai de 4 a 6, porque temos x a variar entre estes dois valores, e estamos a incluir estes dois valores, temos menor ou igual, e isso, no nosso esboço, corresponde a olharmos para esta parte aqui. Temos aqui o 4 e o 6. E o teorema de Bolzano-Vecouchi diz-nos que se a função é contínua num intervalo fechado, em particular, neste exemplo, estamos a considerar o intervalo fechado que vai de 4 a 6, e sabemos que a função é contínua neste intervalo, porque é contínua em todo o R, portanto, em particular, também é contínua no intervalo de 4 a 6, então, a função f terá de assumir todos os valores que estão entre f de 4 e f de 6. Ou seja, se a função é contínua no intervalo fechado que vai de 4 a 6, então, terá de assumir todos os valores que estão entre 3, que corresponde ao f de 4, e 7, que corresponde ao f de 6. f de 6 é igual a 7. E, por isso, se vos perguntassem, por exemplo, será que vai haver uma solução para f de x igual a 5? E a resposta é sim. 5 está entre 3 e 7, e no intervalo entre 4 e 6, vamos, de certeza, encontrar um valor de x para o qual f de x será igual a 5. O problema é que, nesta pergunta, o valor sobre o qual nos perguntam não se encontra entre 3 e 7. Estão a perguntar-nos se existe um x para o qual f de x seja igual a 0, e 0 não está entre 3 e 7. 0 não está entre o f de 4 e o f de 6. E, por isso, não podemos usar o teorema de Bolzano-Cochis para garantir que este x exista. E, por isso, a nossa resposta será não. E até podemos explicar porquê, embora não nos fosse pedido que se justificássemos no caso negativo. mas podemos dizer que f é contínua f é contínua no intervalo fechado no intervalo fechado no intervalo fechado, que vai de 4 a 6 mas o 0 não está entre f de 4 e f de 6. Logo, o teorema não se aplica. O teorema não se aplica. Agora, vamos olhar aqui para a segunda pergunta. Dizem-nos, recorrendo ao teorema de Bolzano-Cochis podemos afirmar que existe um c tal que 2 é menor ou igual que c que, por sua vez, é menor ou igual que 4 para o qual se tem f de c igual a 0 se sim, justifica. Ok, então sabemos que para aplicar o teorema de Bolzano-Cochis precisamos de ter uma função que seja contínua num intervalo fechado. Sabemos que a função é contínua em todo o r portanto, em particular, será contínua no intervalo fechado de 2 a 4 sabemos sabemos que f é contínua contínua em r e agora estamos então a considerar, em particular, o intervalo fechado que vai de 2 a 4 vamos marcar aqui o 2 e o 4 é este intervalo que nos interessa. Sabemos também pela tabela que nos foi dada que quando o x é igual a 2 o y é igual a menos 2 sabemos que f de 2 é igual a menos 2 e sabemos que quando o x é 4 o y é 3 sabemos que o f de 4 é igual a 3 logo logo 0 está entre está entre f de 2 e f de 4 entre f de 2 e f de 4 e podem ver isso no gráfico que esboçamos não há maneira de irmos deste ponto do ponto 2 menos 2 a este ponto ao ponto 4, 3 sem passarmos pelo menos num ponto em que y é igual a 0 não podemos ir deste ponto a este sem levantar a caneta sem passar pelo menos num ponto em que cruzemos o eixo do x num ponto em que y seja igual a 0 portanto pelo teorema pelo teorema pelo teorema de Bolzano-Cochit Bolzano-Cochit tem de existir tem de existir um c pertencente ao intervalo fechado que vai de 2 a 4 ao intervalo fechado de 2 a 4 tal que tal que f de c seja igual a 0 seja igual a 0 então se olharmos aqui para este esboço que fizemos estamos a dizer que tem de existir um valor c que fica entre 2 e 4 e pela forma como fizemos este esboço terá de ser aqui esse c está entre 2 e 4 para o qual f de c é igual a 0 e ainda que possa parecer um bocadinho assustador estarmos a usar esta justificação assim já com um ar mais formal a única coisa que estamos a dizer é que se quero ir deste ponto a este ponto e a função é contínua entre estes dois pontos estamos a dizer que pelo menos uma vez vamos ter de cruzar todos os valores de y que se encontram entre o f de 2 e o f de 4 e isto terá de acontecer pelo menos uma vez a função f terá de assumir pelo menos uma vez todos os valores entre menos 2 e 3 e a função fichas e a função fichas e a função fichas e a função fichas e a função fichas